Entre o céu Vamos dançar a garibola da sul Ela não só fez a tacaria Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Entre o céu A estrela Entre a estrela O mar Entre o mar A praia Ela não só fez a tacaria Vem Xexel Patrícia Pintado Botou Vem popó Dançar Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Ela não só fez a tacaria Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Dá-lhe seu papá Um pouco do sol Agarra de um sol Um pouco do sol Agarra de um sol Um pouco do sol Agarra de um sol Dá-lhe seu papá Entre o céu A estrela Entre a estrela O mar Entre o mar A praia Ela não só fez a tacaria Vem Xexel Patrícia Pintado Botou Vem popó Dançar Vamos dançar a garibola da sul 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 Ela não só fez a tacaria Ela não só fez a tacaria Vem pues dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Vamos dançar a garibola da sul Dá-lhe seu papá!